A CIDADE NO BRASIL Eu não fui assim o que, vamos dizer assim, um aluno promissor, né, um aluno assim que tirava nota boa, mas o professor adorava, gostava de mim, porque quando era assim pra animar, pra gente fazer atividade na escola, de tipo festival, peças de teatro, essas coisas. Mesmo mais voltada pra cultura e pra, assim, animar a classe, aí era onde eu ganhava os pontos que eu, muitas vezes, nas matérias eu não ganhava. Então, eu fazia essa parte extra escola, né, era a parte, vamos dizer assim, de produção literária da infância, da juventude dessa época. Eu ia fazendo essas experiências junto com a meninada e isso agregava, era como se fosse o lado cultural da educação onde eu morava. E isso aí foi uma coisa que foi sempre assim ligada a mim. Então, eu passei uma infância produtiva. Eu não passei uma infância sendo educado, eu passei uma infância ajudando a educar. É o que nós chamamos hoje de extra, né, escola, né, escola, aquela coisa que a escola monta o curso disso, monta pra ser atrativo. Então, eu sempre gostei, assim, de ter uma coisa a mais que eu estivesse fazendo, que não seja só lendo aquele livro, porque era muito chato, né. Assim, o livro é aquele quadrado, né, tem sempre aquelas coisas, né, e aquela coisa é fechada, geografia, português, matemática. E a vida não se resume só nisso. Eu acho que, na realidade, a educação ficou pequena dentro, né, da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem, ele é muito maior do que a educação que tá posta aí. Porque, na realidade, o jovem, ele não é chamado pra educar na escola, ele é chamado pra ser educado. Então, ele não tem participação, ele não participa da cor da escola, ele não participa da construção arquitetônica da escola. Eles não entraram, o menino, aqui, eles não entraram porque a mãe trouxe, ou porque tinha uma matrícula. Eles vieram por espontânea vontade, porque a casa tava aberta e eles chegaram aqui. Eles começam a... eles começam não só a vir brincar, mas também eles começam a organizar, também, que é um segundo degrau da casa. Começam a se preocupar em organizar, então, a ver os meninos aqui montando o teatro pra receber um espetáculo. Eles também começam a auxiliar, a montar, né, e aí eles vão crescendo na gestão da casa. Então, quando eles saem, muitas vezes, aquilo que eles ouviam, normalmente, nos meios de comunicação, de conteúdo, vamos dizer assim, mais raso, eles já passam a ter, aqui, já um nível melhor. Então, a conversa sobe de nível. Então, essas pessoas, quando elas saem daqui, se ele for uma pessoa que tem uma bodega, mas a bodega dele vai ser diferente da dos outros, sabe? A educação que a gente dá é justamente nesse sentido, é desenvolver esses sentidos pra o que existe de melhor. A casa grande, ela faz aqui, todo ano recebe mostras de teatro, promove eventos culturais com esse nível de qualidade a nível internacional, né? Escolher pessoas que venham, pessoas que tenham conteúdo dentro do nosso pensamento, pra interagir com essa comunidade. Aí, isso, casa com o quê? Com essa coisa de que a gente faz a formação de plateia aqui. Então, tudo que a gente promove aqui, a gente chama as escolas pra participar, pra discutir com as pessoas que vêm. Mas, não só com as escolas, porque aquela pessoa, quando sai da escola, é um cidadão. Quando ele começa, ele mesmo, vir por ele mesmo, e não porque a escola trouxe, né? Porque a gente tem a mania de achar que a relação das instituições culturais com a escola tem que ser via escola. Entendeu? Na realidade, tem que ser via comunidade. Numa peça de teatro, você vê num show musical, você vê o sonoplasta, o iluminador, o e-rold. E, muitas vezes, o espetáculo é daqui mesmo, e os músicos. Então, tudo aquilo é estudante da rede escolar, produzindo um evento na sua comunidade com essa qualidade. Então, a gente tem essa preocupação de ser também um lugar onde você possa experimentar. Porque hoje, eu tenho aqui um lugar onde eu posso estudar e posso produzir. Então, são essas coisas que eu estou dizendo que aqui você pode antecipar. Ou seja, uma criança dessa que faz um programa de rádio aqui, na Casa Grande, ele passa na rua e as pessoas... Ei, fulano, ei, Zezinho, ei, Antônio, ei, não sabe o nome dele. Então, ele passa a existir na sua cidade no tempo dele. Na realidade, é como é que você transforma as coisas. Porque tem gente que acha que nasceu numa condição social, é um injustiçado com aquilo. Eu acho que, assim, as pessoas perderam foi o poder de encantar, assim, sabe? Eu acho que o que está faltando... Não vai ser estudando só português, matemática, história, daquele jeito, trancado naquilo ali, que vai se resolver. Então, por que não voltar para as ruas para pintar as fachadas das casas junto com as pessoas, né? Uma vez, nós fizemos um projeto aqui de revitalizar as fachadas das casas. Então, saiu a meninada todinha aqui da Casa Grande, a gente conseguiu as tintas. Chamou o dono das casas, fizemos um mutirão, nós pintamos fachadas. Quando nós terminamos, estavam outras cidades. Nós não gastamos muito. Nós, naquele dia, fizemos um trabalho que depois nós olhamos para ele. E passamos, foi tempo, se encantando, toda a vida que a gente saía. Por esse fato de eu, dentro da escola, não ter encontrado espaço, então hoje está aqui a Fundação Casa Grande, onde cada criança que chega, a gente vê o que é que ele tem para trazer para nós. Não é não o que a gente tem que dar para ele, entendeu? Embora você veja que hoje o acesso esteja muito mais disponível, mas você tem que ter uma indicação. Eu vi uma pessoa conversando uma coisa, então eu citava um filme, ou citava um diretor, aí ele dizia, ó, se você gosta desse diretor, você vai gostar de tal diretor, porque tal diretor foi quem inspirou esse diretor, eu já ia me aprofundando. Então, na realidade, está faltando um pouco isso no Brasil. Tais secretarias de cultura da maioria das cidades pequenas do Brasil, são os botecos. Esse é onde a criança, onde os adolescentes têm acesso à música. O que é que está se tocando? Quem é o Ministério da Cultura do Brasil? São as TVs. Esse é que influencia a forma de se vestir, a forma da pessoa falar, de se comportar. Então, cultura é tudo isso, é comportamento. Então, se dentro da casa ela tiver uma boa educação, com certeza a cidade vai ser educada. Se em cada casa tiver uma boa educação, as pessoas que estão ali dentro foram pessoas que têm conteúdo, são pessoas que são educadas, que têm como se... Eu tive essa biblioteca, né? Que tem como ter esse pai que instiga a pensar, né? A filosofar, né? Então, você vai ter um mundo externo para filosofar e dialogar com você. Eu acho que isso é muito importante que as famílias, que os pais, eles possam, dentro de casa, estar formando, né? Porque a escola é complemento, a ONG é complemento, a praça é complemento. Mas esse projeto de educação, a escola mesmo, na realidade, é a casa da gente. Sim, eu recebo menina aqui que tinha problema de que o pai batia na mãe, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de turismo comunitário, aqui na fundação, que é os turistas que vêm para a Casa Grande se hospedar na casa das pessoas. Foi o que aconteceu. Eles começaram a receber essas pessoas. Então, começa uma pessoa, elogia o alimento da mulher. A mulher fazia quanto tempo que não recebia um elogio do marido? Aí o marido já começa, opa, ela tem valor, né? Foi eu que deixei de ver o valor dela, entendeu? Deixou de acontecer porque passou a ser habitada por conteúdo. Passou a ser habitada por reconhecimentos. Então, isso aí foi restaurando essas famílias. Quando você pega isso e remete a diálogos, né? O que é que há essa coisa da intransigência de cor, né? Essa cor do preconceito de cor. É falta de diálogo e de convivência. De abrir caminhos para se conversar sobre aquilo. Porque quando se conversa, aí você escuta o outro e você se forma. Então, na realidade, eu acho que essas instituições, como a escola, quando elas deixarem de trabalhar, de ir para dentro do quadrado, você entra dentro de uma escola, parece um presídio. E a escola tem que deixar de ser acuada dentro e começar a ir para a rua, ir para as traças. A cidade é quem tem que educar, né? A escola é quem tem que vir educar a rua. Tem gente que acha que gestão é papo de adulto, né? Ou papo profissional, né? Na realidade, tudo a gente precisa de dar um gerenciamento, né? Na vida da gente, a gente tudo, a gente precisa de ter um gerenciamento. A fundação é um pouco essa escola da gestão. Então, os programas, a fundação, ela tem esse programa de educação infantil. Ele é um programa que dá essa condição das crianças brincarem. Os espaços, eles têm essa visão lúdica, porque é o seguinte, eu estou na idade de brincar, eu entro na gibiteca, a gibiteca, ela se transforma num espaço de brinquedo, né? Eu entro na rádio, a rádio é uma rádio de brinquedo. Eu pego numa câmera para filmar, é uma câmera de brinquedo. A educação infantil é justamente daquela idade infantil que você tem em relação àquele equipamento. Aí vem o mesmo equipamento, chega uma idade que você começa a amadurecer e vê que aquilo é um instrumento de capacitação, e não de brinquedo. É como se você tivesse uma câmera na mão, ela se transformasse de brinquedo, a mesma câmera, numa câmera de capacitação. Você, opa! Você começa a ver que aquilo ali é uma câmera de capacitação, mas é a mesma câmera, e era uma câmera de brinquedo até poucos segundos, né? Então aí vem o programa de capacitação juvenil. Depois você vê que aquela câmera que você se capacitou, pô, ela mesma, é uma coisa que ela é, lhe dá uma profissão. Então, ali você já começa a vê-lo como empreendedor social. Aí então você ganha aquele dinheiro, né? Você começa, você vê que você é um profissional, e aí entra o programa de geração de renda familiar, porque aquilo já passa a gerar uma renda pra você. E tudo isso gera o quê? A sustentabilidade institucional. É o conjunto da vivência nesses programas que dá sustentabilidade institucional, que é a gestão do próprio espaço. Então a gente aqui, os meninos, eles começam a... Eles gerenciam o dinheiro da casa. Ao mesmo tempo que a Casa Grande é uma instituição filantrópica, social, que não cobra nada do que faz aqui isso, mas também ela é um biro de negócio para as empresas dos empreendedores, dos jovens. Então eu acho que o legal, a Casa Grande é isso, é desmistificar essas fases, né? Saber que não há trauma nenhum entre o dia e a noite. É só uma fase de transição. Então a Casa Grande, ela traz mais pra infância, mais pra perto de você, essa possibilidade de você viver coisas como essa de uma forma menos traumática, como que fosse ensaiando pra fases que a pessoa vai passar. Eles chegam sete horas da manhã. Primeira coisa é organizar toda a casa. Aqui eles sabem fazer a parte elétrica, eles sabem pintar, sabem levantar uma parede, né? São eles quem gerenciam no todo a casa, sabem gerenciar financeiramente a casa. Então, você já pensou se a escola fosse desse jeito, hein? Se a escola fosse assim, um lugar que você sabe quanta escola ganha, né? e você fosse pintar a escola. Eu sou daqueles que é o seguinte, escola era pra ser pintada, era pelos alunos, era pra ser administrada, era pelos alunos. É que eu acho que a escola podia ser um lugar mais participativo, você tá entendendo? É isso que eu tô querendo chegar nesse ponto, é que a escola não podia já ser um produto acabado. Todo dia ela podia ser um produto em acabamento. Se a escola se propõe a transformar o mundo através da educação, como é que se transforma o mundo se não tem como se transformar, porque já tá tudo ocupado? Você pode olhar aqui até nas tecnologias de hoje, né? Nós estamos fazendo uma série de museus aqui, aqui na cidade. E são museus assim, na casa das pessoas, num café, na casa de um mestre. E esses museus não têm interatividade. Você anda em determinados museus aí, que é duas mil pessoas visitando aquele museu. Mas você não conversa com ninguém. Você sabe que aquelas pessoas gostam daquele assunto, tão ali, mas não dá oportunidade de você interagir com eles. O que eu acho é que a escola, ela tá super lotada, lotada de matéria, lotada de construção, arquitetura, uns caixão, não dialoga, é uns caixão. Não existe arquitetura que dialogue, que nada, não tem nada que encante. O futuro da Casa Grande, qual é? é o presente da Casa Grande. Eu não faço as coisas muito pensando no futuro. Eu faço as coisas pensando no presente. Então, assim, a adolescência, eu acho que é uma transição, uma transição, assim, de entre a insegurança e a segurança de você, é entre a imaturidade e a maturidade. Sabe por que eu tenho dificuldade de falar sobre a adolescência? porque eu nunca deixei meus compromissos da infância. Não foi uma fase que eu não vivi, foi a adolescência, né? Eu tô com 51 anos e sou uma criança aqui dentro da Casa Grande. O que eu sonhava quando criança, ainda hoje é o que eu sonho. uma coisa que eu nunca quero perder na minha vida é, assim, é ver o mundo como, deixar de ver o mundo como um parque de diversão, sabe? Como meu pai me mostrou, né? Quando eu falo sobre o jantar, que a gente comia todo dia arroz com ovo, o mundo, ele transformava aquilo ali numa coisa mágica, pra mim, era o mesmo arroz com ovo, mas era diferente, porque apagava a luz e botava uma vela, então, a luz fazia com que aquilo ali se transformasse em outra coisa e até o sabor mudava. Então, a gente tem que aprender, na realidade mesmo, é fazer isso na vida, sabe? E a infância alimenta muito a gente. Eu convivo aqui com essas crianças. Cada criança daquela que eu vejo, chegando aqui na Casa Grande, eu vejo eu chegando no mundo, sabe?